Travesseiro 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 Importar 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 Depressivo 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 Aguentar 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 Minguem 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 Senior 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 Algum Lugaz 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 Droga Cega 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 Embrulho 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 Travesseiro Travesseiro Importar Importar Depressivo Depressivo Aguentar Aguentar Ninguém Ninguém Senior Senior Algum Lugar Algum Lugar Droga Droga Cega 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 Embrulho 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 Possível Possível Bahia 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 Herói 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 Selvagem Tenir 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 Berbeiro 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 Tvicas 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 Lacuna 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 Tratar 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 Temperatura Temperatura Possível Possível Bahia Bahia Herói 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 Selvagem 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 Tenir 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 Berbeiro 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 Temperatura. Temperatura. Abaixo. 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 Cérebro. 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 Tradição. 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 Equilibrar. 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 Fábrica. 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 Brilho Gás 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 Abaixo 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 Cérebro Cérebro Tradição Tradição Equilibrar Equilibrar Fábrica Fábrica Chorar Chorar Superior Superior Morciaria Morciaria Brilho 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 Apesar Insistir Insistir Golpe 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 Que diz respeito? Que diz respeito? Que diz respeito? Que diz respeito? Informares 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 Evento 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 Complexo 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 Corredor 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 Mente 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 Compor Compor Apesar 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 Insistir Insistir Corredor 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 Evento, complexo, complexo, corredor, corredor, mente, mente, física, 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 leve, 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 sangue, 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 sangue Guarda. Ainda. 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 Animado. 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 Cruz. 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 Vela. 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 Solteiro 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 Latido 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 Fisica Fisica Leve Leve Sangue 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 Guarda Guarda Ainda Ainda Animado Animado Cruz Cruz Vela Vela Solteiro Solteiro Latido Latido Amgrontar 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 Departamento 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 Convite 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 Fundo 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 Adormecido 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 Conter 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 Es Escravo 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 Respeito 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 Enveja 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 Salve 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 Amedrontar Amedrontar Departamento Departamento Convite Convite Fundo Fundo Adormecido Adormecido Conter Conter Escravo Escravo Respeito Respeito Enveja 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 Salve Salve Exame 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 Gigante 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 Situação 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 Tender 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 Adulto 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 Charm 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 Tiro 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 Salário 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 Orgulhoso 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 Confortável 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 Exame Exame Gigante Gigante Situação Situação Tender Tender Adulto Adulto Charme Charme Tiro Tiro Salário Salário Orgulhoso Orgulhoso Confortável Confortável Múbília 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 Corrigir 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 Funcionários 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 Preguiçoso 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 Corrigir 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 Nós Acima 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 Vergonha 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 Facto 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 Lixo 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 Mobília Mobília Corrigir Corrigir Funcionários Preguiçoso Preguiçoso Coção Coção Nós Nós Acima Acima Vergonha Vergonha Facto Facto Lixo Lixo Média 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 De acordo com De acordo com De acordo com Elogio 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 Coragem 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 Por pouco Por pouco Por pouco Balanço 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 Amizade 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 Completo 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 Ganhar 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 Concentrado 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 Média Média De acordo com De acordo com Elogio Elogio Coragem Coragem Por pouco Por pouco Balanço Balanço Amizade Amizade Completo Completo Ganhar Ganhar Concentrado Concentrado Costa 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 Ponte 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 Piste 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 A fronteira, a fronteira, a fronteira, formato, 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 Vizinho, diário, diário, diário. Limitais, 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 limitais. Ladra-o, 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 costa, costa, ponto. Ponte, pista, pista. Estrangeiro, estrangeiro, fronteira, fronteira. Formato, formato, vizinho, vizinho, diário, diário. Limitar, limitar. Ladra-o, ladra-o. Importante. 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 Ordenar, 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 variar, variar, variar. Periodo. 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 Sair Sair Osso 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 Auxiliar 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 Útil 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 Emprestar Imprestar 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 Extensão 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 Importante Importante Ordenar Ordenar Variar Variar Período Período Sair Sair Osso Osso Auxiliar 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 Útil 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 Imprestar Imprestar Extensão 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 Né 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 Vista 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 Júri 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 La 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 Arco 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 Poo 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 Tiempo 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 Acreditam 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 poema 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 nem nem vista vista jurid jurid la la arco arco pol polo polo templo templo acreditam acreditam o suficiente o suficiente poema poema possivelmente 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 Nervoso Impressionar 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 Lama 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 Raice 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 Acordado 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 Diretor 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 Oficial 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 Cidadão 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 Interesse 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 Possivelmente Possivelmente Nervoso Nervoso Impressionar Impressionar Lama 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 Oficial Oficial Cidadão Cidadão Interesse Interesse Troca 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 Mentira 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 Tentativa 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 Perda 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 Nota 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 Pots 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 Fio 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 Academia 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 Reclamar 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 Libertir 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 Troca Troca Mentira 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 tentativa perda perda nota nota pote pote fio academia academia reclamar reclamar divertir-se divertir-se foco 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 comércio 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 arma de fogo arma de fogo Arma de fogo, Arma de fogo, Universo, 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 Evitar, 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 Enquanto, 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 Registro, 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 Paciente, 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 Público 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 Comércio Comércio Arma de fogo Arma de fogo Universo Universo Evitar Enquanto Enquanto Registro Registro Paciente Paciente Público Público Vivo Vivo Prejuízo 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 Conta 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 Proteger 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 Inteligente 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 Voz 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 Aceitar 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 Graduado 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 Cliente 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 Defender 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 Agulha 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 Prejuízo Prejuízo Conta Conta Proteger Proteger Inteligente Voz Aceitar Aceitar Graduado Graduado Cliente Cliente Defender Agulha Agulha Palestra 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 Falta 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 Comprimido 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 Lista Vista 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 Dentro 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 Seu 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 Soma 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 Semente 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 Documento 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 Campanha 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 Palestra Falta Falta Comprimido Comprimido Lista Lista Dentro Dentro Seu Seu Soma Soma Semente Semente Documento Documento Campanha Lavanderia 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 Empregar 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 Comum Confiar em Confiar em Confiar em Airnave 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 Explicar 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 Batalha 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 Liberdade 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 Todo 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 União 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 Lavanderia 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 Empregar 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 Comum 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 Batalha Batalha Liberdade Liberdade Todo Todo União Picante 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 Solo 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 Romance 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 Aprender 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 Frente Trancar 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 Perigo Brigo Contudo 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 competir 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 derramar 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 picante picante solo solo romance romance arrepender arrepender frente frente trancar no trancar no perigo 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 com tudo com tudo competir competir derramar derramar comprimento 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 presente 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 exemplo 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 Quadro, armação Líquido 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 Excavação 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 Até Fornecem 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 Aceita 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 Querida 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 Comprimento Comprimento Presente 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 Exemplo Exemplo Quadro, armação Quadro, armação Líquido 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 Excavação 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 Efeito Efeito Crescer 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 Calor 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 Significar 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 Orgulho 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 Reunçar 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 Renda 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 Realizar 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 Disposto 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 Transmissão 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 Efeito Efeito Crescer Crescer Calor Calor Significar Significar Orgulho Orgulho Reunçar Reunçar Renda Renda Realizar Realizar Disposto Disposto Transmissão Transmissão Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Algodão 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 Terrível 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 Admirar 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 Bombear 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 Loco 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 Linha 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 Perfeito 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 Suceder 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 Vantagem 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 Olgodão Olgodão Terrible Terrível Admirar Admirar Bombear Bombear Louco Louco Linha Linha Perfeito Perfeito Suceder Suceder Vantagem Vantagem Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Lógico 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 Pissageiro 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 Trimestre 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 Surdo 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 Patrão 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 Segredo Arrumado 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 Costumeiro 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 Roubar 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Lógico Lógico Passageiro Passageiro Trimestre Trimestre Surdo Surdo Patrão Patrão Segredo Segredo Arrumado 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 Costumeiro 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 Roubar 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 Esforço 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 Sincer Sincero 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 Vale 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 Felicitos A faculdade Faculdade Reduzir 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 Borboleta 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 Dividir 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 Casamento 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 A fumaça 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 Editar 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 Esforço Esforço Sincer 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 Val Val Faculdade 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 Reduzir 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 Borboleta Borboleta Dividir 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 Casamento 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 Fumaça 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 Editar 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 Pression Pressione 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 Prática Educavo 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 Aço 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 Se 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 Clasificação 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 Operar 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 Garganta 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 Breve Breve Pressione Pressione Fechares 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 Prática 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 Educado Educado Temer Operar Garganta Garganta Poluir-se 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 Remédio 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 Escopo 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 Prazer 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 Ataque 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 Servir Capacidade 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 Músculo 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 De repente De repente Poluir-se Poluir-se Remédio Remédio Escopo Escopo Prazer Prazer Ampla Ampla Ataque Ataque Servir Servir Capacidade Capacidade Músculo Músculo De repente De repente Entirar 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 Exato 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 Valor 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 Idiota 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 Rota 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 Araya 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 Otrum 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 Personagem 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 Agia 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 Superar 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 Enterrar Enterrar Exato Exato Valor Valor Idiota Idiota Rota Rota Areia Areia Outro Outro Personagem Personagem Águia Águia Superar Superar Elemento 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 Forma 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 Sombra 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 Providenciar 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 Peso 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 Voar 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 Ocorrer 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Pertencer 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 Gesto 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 Elemento 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 Forma Forma Sombra 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 Providenciar 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 Peso Peso Voar 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 Ocorrer 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 Duas vezes Duas vezes Doas vezes Pertencer 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 Gesto 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 Aumentar 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 Chefe 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 Difundido 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 Em Linha Rita 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 Altamente 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 pipa 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 estômago 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 muito 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 desenvolve 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 ocultar 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 aumentar aumentar chefe difundido 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 em linha rita em linha rita altamente 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 pipa pipa estômago estômago muito 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 desenvolve 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 ocultar 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 perdão 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 além 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 conveniente 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 Gosto 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 Já 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 Solta 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 Farinha 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 Mistério 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 Falhou 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 Especialmente 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 Perdão. Além. Além. Conveniente. Conveniente. Gosto. Gosto. Já. Solta. Solta. Farinha. Farinha. Mistério. Mistério. Falhou. Falhou. Especialmente. Especialmente. Greve. 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 Combustível. 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 Menor. 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 Unidade. Deve. 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 Tarifa. 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 Estúpido. 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 Campo. 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 Palácio. 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 Curso. Curso Greve Combustível Menor Menor Unidade Unidade Devo Devo Tarifa Estúpido Estúpido Campo Palácio Palácio Curso Curso Amarbo 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 Antigo 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 Independente Independente Trovão 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 Tampa 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 Tampa, Tampa, Multiplicar, 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 Atrás, 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 Mordida, 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 Escalar, Escalar 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 Sempre que Sempre que Amargo Amargo Antigo Antigo Independente Independente Trovão Trovão Tampa Tampa Multiplicar Multiplicar Atrás Atrás Mordida Mordida Escalar 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 Sempre que Sempre que Jurar 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 Poder 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 Relativo 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 Geral 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 Derrotam 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 Honesto 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 Exigem 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 Excitares 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 Mastigares 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 Jurar Jurar Poder Poder Prazo 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 Relativo 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 Gal Skatele Incitares Clos Exigem. Excitar. Excitar. Mastigar. Mastigar. Sussurro. 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 Acho. 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 Cancelar. 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 Afeiçoado. 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 Tarefa. 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 Esfregar. 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 Sobrinha. 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 Comunicar. 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 Superfície. 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 Ângulo. 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 Sussurro. Sussurro. Aço. Acho. Cancelar. Cancelar. Afeiçoado. 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 Tarefa. Tarefa. Esfregar. Esfregar. Sobrinha. Sobrinha. Comunicar. Comunicar. Superfície. Superfície. Ângulo. Ângulo. Planeta. 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 Em vez. Em vez. Em vez. Em vez. Repolho. 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 Envergonhado. 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 Contratar. 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 Nação. 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 Solta. 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 Piloto. 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 Trabalhos. 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 Companheiro. companheiro 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 planeta planeta em vez em vez repolho repolho envergonhado envergonhado contratar contratar nação nação solto solto piloto piloto trabalho trabalho companheiro 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 remover 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 compra 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 esturo 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 buraco 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 falso 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 lidar com lidar com lidar com lidar com em outro lugar em outro lugar em outro lugar em outro lugar folha 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 dor 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 ansioso 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 Ansioso. Ansioso. Remover. Remover. Compra. Compra. Futuro. Futuro. Buraco. Buraco. Falso. Falso. Lidar com. Lidar com. Em outro lugar. Em outro lugar. Folha. Folha. Dor. Dor. Ansioso. 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 Desperdício. 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 sessão 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 envolver 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 suave 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 conversação 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 Oceano 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 A principal A principal A principal A principal Desafio 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 Borracha 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 Hábito 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 Desperdício Desperdício Sessão Sessão Envolver Envolver Suave 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 Conversação Conversação Oceano Oceano A principal A principal A principal A principal Desafio 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 Borracha 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 Hábito 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 Casal 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 Subir Criou 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 Natureza 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 Acertar 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 Ninho 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 Sofra 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 Deveria 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 Mueva 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 Juiz 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 Casal Casal Subir Subir Criu Criu Natureza Natureza Acertar Acertar Ninho Ninho Sofra Sofra Deveria Deveria Moeva Moeva Juiz Juiz Parece 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 Ferver 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 Respiração 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 Sete 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 Lidar 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 Sem 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 Aventura 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 Ganho 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 Viver 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 Despertar 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 Parece Parece Ferver Ferver Respiração Respiração Exceto Exceto Lidar Lidar Sem Sem Aventura Aventura Ganho Ganho Viver Viver Despertar Despertar Além disso Além disso Além disso Além disso Fresco 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 Sentido 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 Estrutura 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 Escorregar 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 Opinião 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 Muito pequeno Previsão 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 Palco 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 Experiência 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 Além disso Além disso Fresco Fresco Sentido Sentido Estrutura Estrutura Escorregar Escorregar Opinião Opinião Muito pequeno Previsão Previsão Palco Palco Experiência Experiência Admitem 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 Deserto 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 Espaço 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 Advertir 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 Cadeia 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 Lei 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 Descrever 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 Sotaque 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 Humano 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 Reparar 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 Admitem 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 Deserto 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 Espaço Espaço Advertir 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 Cadeia 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 Lei 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 Descrever 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 Sotaque 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 Humano 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 Reparar 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 Perceber 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 Coisa 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 Conduzir 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 Região 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 Convidado 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 Eumentar 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 Maravilha 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 Alarme 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 Vazo 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 Perceber 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 Problema Problema Coisa 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 Região Região Convidado Convidado Elementar Elementar Maravilha Alarme Alarme Vaso Vaso Culpa 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 Grampu 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 Avise Prévio Avise Prévio Avise Prévio Avise Prévio Internacional 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 Dicionário 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 Existir 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 Espalhar 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 Romântico 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 Tribunal 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 Pressa 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 Culpa Culpa Grampo Grampo Avise prévio Avise prévio Internacional Internacional Dicionário Dicionário Existir Existir Espalhar Espalhar Romântico Romântico Tribunal Tribunal Pressa Pressa Personalizadas 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 princípio 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 habilidade 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 ansioso 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 morto 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 cerimônia 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 função 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 curioso 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 relação 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 a figura a figura a figura a figura a figura a figura personalizadas personalizadas princípio 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 habilidade 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 ansioso ansioso abertura católico e casal Função Função Curioso Curioso Relação Relação A figura Inferior 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 Permitir 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 Pouco 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 Dobra 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 Cintos 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 Roveja 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 Amostra 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 Relaxar 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 Claro Cura 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 Inferior Inferior Permitir Permitir Pouco Pouco Dobra Dobra Simples Simples Roveja Roveja Amostra Amostra Relaxar Relaxar Claro Claro Cura 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 Machucar 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 Machucuar Machucar Guerra Guerra Junção 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 Porto 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 Circa 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 Intentar 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 Diabo 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 Provar 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 Real 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 Bravo 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 Machucar 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 Guerra 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 Junção Junção Porto 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 Circa 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 Intentar 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 Diabo 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 Provar 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 Real 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 Bravo 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 Ordem 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 Castelo 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 Corrida 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 Em 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 Messivo 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 Inventar 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 Melhores 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 Morango 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 Paz 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 Júnior 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 Ordem Ordem Castelo Castelo Corrida Corrida Em 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 Massivo Massivo Inventar 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 Melhores Melhores Morango Morango Paz Paz Júnior Júnior Milhão 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 Elétricum 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 Torre 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 Nobrar 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 Riqueza 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 Célula 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 Nativo 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 Causa 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 Consider Célula Considerar 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 Imagina 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 Milhão Milhão Elétrico Elétrico Torre Dobrar Dobrar Riqueza Riqueza Célula Célula Nativo Nativo Causa Causa Considerar Considerar Imagina 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 Depender 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 Cunitaz Cunitaz Clitar Plano 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 Área 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 Capitão 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 Febre 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 Vários 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 Em vez de 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 Soldado 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 Salto 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 Depender Depender Conectar Conectar Plano Plano Área Área Capitão Capitão Febre Febre Vários Vários Em vez de Em vez de Soldado Soldado Salto Salto Provável 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 Compartilhar 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 Necessário Necessário Recioso 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 Assindo 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 Ponto 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 Ativo 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 Junte-se 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 Perfeito Conquistar 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 Provável Provável Compartilhar Compartilhar Necessário Necessário Recioso Recioso Ácido Ácido Ponto Ponto Ativo Ativo Junte-se Junte-se Perfeito Perfeito Conquistar Conquistar Verdade 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 Calma 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 Pálivo 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 Prêmio Prémio 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 Aparecer 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 Colina 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 Examinar 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 Mês 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 Casar 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 Verdade Verdade Calma 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 Resolver Resolver Pálido Pálido Prémio 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 Aparecer 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 Colina Colina Examinar 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 Mês 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 Casar 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 Menção 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 Continuar 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 Preferir-se 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 Introduzir Sobrinho Carvão Cotevelo 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 Gritar 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 Andorinha 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 Menção Menção Continuar Preferir Preferir Introduzir Anunciar 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 Sobrinho Sobrinho Carvão Carvão Cotevelo 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 Gritar Gritar Andorinha Andorinha Inundar 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 Resistente 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 Experimentar 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 Cumprimentar 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 Transporte 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 Asidar 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 Nenhum 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 Instante 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 Culpado 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 Anjo 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 Inundar 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 Resistente 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 Experimentar 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 Cumprimentar Transporte 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 Asidar 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 Nenhum 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 TIGELA 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 PEDIR ANPOSTADO PEDIR ANPOSTADO PEDIR ANPOSTADO PEDIR ANPOSTADO GUIA 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 PARTIDA 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 ELEGER 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 CIRPINTAIRO 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 Meio ambiente Dúvida 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 De várias De várias De várias De várias Aconselhar 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 Tigela Tigela Pedir Empostado Pedir Empostado Guia Guia Partida Partida Eleger Eleger Crepinteiro Crepinteiro Meio ambiente Meio ambiente Dúvida 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 De várias De várias De várias Aconselhar Aconselhar Joalheria 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 Tram 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 Ramo Próprio 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 Confundir 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 De grau De grau De grau De grau Consiste 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 Vista 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 Teto 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 Aposta 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 Silêncio 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 Joalharia 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 Ramo Ramo Próprio Próprio Confundir 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 De grau De grau De grau Consiste 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 Lista Lista Teto 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 Aposta 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 Silêncio Silêncio Nível 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 Com 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 Pulão 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 Desapontado 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 Adolescente 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 Maneira 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 Visão 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 Local 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 Nomear 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 Diligente 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 Nível Nível Com 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 Pumão Pumão Desapontado Desapontado 계속 Adolescente Adolescente Meio Adolescente Maneira Maneira Visão Visão Local Local Nomear Nomear Diligente Diligente Erro 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 Asa 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 Dívida 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 Secretário 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 polo 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 contra 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 desajo 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 certo 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 estranho 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 caridade 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 erro erro asa asa dívida 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 secretário secretário polo 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 contra contra desajo 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 aluno certo certo estranho estranho caridade 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 aluno 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 reforma 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 sociedade 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 liberar 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 Especial 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 Espero 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 um imenso, 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 imenso. Diferente Predeiros Limora 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 Aluno Aluno Reforma Reforma Sociedade Sociedade Liberar Liberar Especial Especial Espero Espero Imenso 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 Diferente 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 Perderes Perderes Limora Limora Tendência 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 Fêmea 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 Pilosos 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 Viagem 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 Cintura 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 Unha 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 Vásico 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 Médio 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 Ferramenta 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 Plusão 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 Tendência Tendência Fêmea Fêmea Pedosos Pedosos Viagem Viagem Cintura Cintura Unha Unha Vásico Vásico Médio Médio Ferramenta Ferramenta Plação Plação Eltrónicos 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 Perdoar 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 Capaz 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 Durante 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 Maçante 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 Reunir 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 Excelente 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Montente 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 obedecer 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 electrónicos electrónicos perdoar capaz capaz durante durante maçante maçante reunir excelente excelente um negócio um negócio montante montante obedecer obedecer violento 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 carregal 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 Frase, arma, 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 desastre, desastre, desastre. Comparar, 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 levantar, levantar. Levantar, levantar. Manga. 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 Cibonete. 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 Uniform. 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 Violento. Violento. Carregar. Carregar. Frase. Frase. Arma. 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 Desastre. Desastre. Comparar. Comparar. Levantar. Levantar. Manga. Manga. Cibonete. Cibonete Uniforme Uniforme Propriedade 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 Congelar 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 Decidir 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 Conjunto 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 Sério 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 Desaparecer 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 Resposta 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 Molhado 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 Cebola 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 Rejão 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 Propriedade Propriedade Congelar 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 Decidir Decidir Conjunto Conjunto Série Série Desaparecer 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 Resposta Resposta Molhado Molhado Cebola 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 Rejão 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 Fluxo 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 Educar 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 Juventude Justi Memória 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 Chão 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 Surpresa 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 Força 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 Prisão 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 Igual 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Fluxo Fluxo Educar Educar Juventude Juventude Memória Memória Chão Chão Surpresa Surpresa Força 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 Prisão 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 Igual Igual Em dobro Em dobro Cultura 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 Trilho 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 Medo 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 Dúzia Em dobro Dúzia Prata 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 Sólido 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 Exvição 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 Clima 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 Cultura Cultura Trilho Trilho Honra Honra Medo Medo Dúzia Dúzia Doença 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 Prata Prata Sólido Sólida Sólido Sólida Exvição Sólido Exvição Clima Plugig Clima Clima Preço 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 Relatório 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 Névoa 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 Tosse 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 Ervilha 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 Evilha História 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 Alma 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 Tímido 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 Cego 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 Escriturário 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 Presso 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 Relatório Relatório Névoa rebuild Évoa Tosse Tosse Ervilha Ervilha História História Alma Alma Tímido Tímido Cego Cego Escriturário 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 Aldeia 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 Sabedoria 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 Amplo 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 Rabo 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 Nascolino Jornal 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 Pecote 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 Ezercito 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 Retorna 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 Justo 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 Aldeia Aldeia Sabedoria Sabedoria Amplo 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 Rabo Rabo Masculino Masculino Jornal Jornal Pacote Pacote Exército 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 Retorna Retorna Justo Justo Sujeito 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 Clã colar 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 militares 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 plena 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 diario 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 indice indice índice 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 favor solitário 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 lembrar 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 língua 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 sujeito sujeito colar colar militares militares pena pena diário diário índice índice favor 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 solitário 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 lembrar 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 língua 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 aplique 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 Difícil 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 Algria 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 Enganar 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 Overcer 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 Grau 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 Antepassado 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 Lançar 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 Exercício 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 Com um ouro. Com um ouro. Com um ouro. Com um ouro. Aplique. Aplique. Difícil. Difícil. Alegria. Alegria. Enganar. Enganar. Alvorcer. Alvorcer. Grau. Grau. Antepassado. Antepassado. Lançar. Lançar. Exercício. 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 Com um ouro. Com um ouro. Seguro. 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 Consultório. 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 Cansado. Cansado 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 Projeto 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 Altura 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 Comunidade 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 Promessa 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 Preparar 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 Bastante Selecionar 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 Seguro Seguro Consultório Consultório Cansado Cansado Projeto Projeto Altura Altura Comunidade Comunidade Promessa Promessa Preparar Preparar Bastante Bastante Selecionar Selecionar Imposto 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 Custo 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 Entre 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 Cheveiro 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 Produzir 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 Trigo 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 Dificilmente 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 Apertar 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 Tivão 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 Acontecer 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 Imposto Imposto Custo 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 Entre 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 Cheveiro 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 Produzir 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 Trigo 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 Dificilmente 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 Apertar 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 Tivão 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 Acontecer 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 PEL 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 RECUPERAR 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 TOR 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 CONSERTAR 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 CONCURSO 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 FORTUNA 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 AU LONGO AU LONGO AU LONGO AU LONGO AU LONGO OFERTA Oischen AUERTE 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 OERTE AUERTE Geração A floresta A floresta A floresta A floresta Pelo Pelo Recuperar Recuperar Tor Tor Concertar Concertar Concurso Concurso Fortuna 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 Ao longo Ao longo Oferta Oferta Geração Geração A floresta A floresta Padronizar 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 Pia 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 Hospedeiro 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 Rápido 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 Receber 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 Forno 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 Março 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 Cronograma 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 grosso 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 maconha 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 padronizar padronizar pia pia hospedeiro hospedeiro rápido rápido receber receber forno forno março março cronograma cronograma grosso grosso maconha 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 olavo 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 Movimento 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 Voto 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 Adicionar 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 Resultado 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 Montanha 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 Dinheiro 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 Orar 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 Semiante 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 Destruir 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 Ao lado Ao lado Movimento Movimento Voto. Voto. Adicionar. Adicionar. Resultado. Resultado. Montanha. Montanha. Dinheiro. Dinheiro. Orar. Orar. Semelhante. Semelhante. Destruir. Destruir. Refeição. 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 Tempestade. 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 Ilha. Ilha 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 Tasha 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 TECNOLOGIA 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 AVIANTE 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 Carreira 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 Pauzinho 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 Empresa 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 Raramente 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 Refeição Refeição Tempestade Tempestade Ilha 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 Taxa Taxa Tecnologia Tecnologia Aviante Aviante Carreira Carreira Pauzinho 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 Empresa Pine Raramente Contraste 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 Tesouro 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 Inseto 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 Grammatica Marca 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 Reptite 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 O O O Redação 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 Momento 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 Cru 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 Contrastes Contrastes Tesouro Tesouro Inseto Inseto Gramática Gramática Marca Repetir 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 O O Redação 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 Momento 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 Cru 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Desde a Durido 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 Quadra 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 Chateado 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 Horror 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 Comparecer 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 Autor 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 Propósito 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 Acidente 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 Caminho 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 Desde a Desde a Durido 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 Quadra Quadra Chateado 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 Horror 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 Acidente Comparecer 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 Autor Autor Propósito Propósito Acidente Acidente Caminho Caminho Fundição 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 Secum 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 Tubarão 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 Contato 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 Função 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 Senhora Senhora Sinh Sinh Objetivo 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 Empréstimo 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 Complicado 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 Colheita 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 Fundição Fundição Secum Secum Tubarão Tubarão Contato Contato Função Função Senhor Senhor Objetivo Objetivo Empréstimo 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 Complicado 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 exportar 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 universidade 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 carteira 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 rocha 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 abençoe 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 humor 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 elvo 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 de fato de fato de fato de fato peça 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 imagem 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 exportar 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 universidade universidade carteira carteira rocha 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 abençoe abençoe humor 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 Alvo Alvo De fato De fato Peça Peça Imagem Imagem Através 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Capítulo 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 Inferno 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 Marinha 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 Expressar 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 Descobrir 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 Concha 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 Permanecer Permanecer Revista 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 Através Através A não ser que A não ser que A não ser que Capítulo Capítulo Inferno Inferno Marinha 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 Expressar Expressar Descobrir Descobrir Concha Concha Diminuir 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 QUEIMAR 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 EM VOZ ALTA EM VOZ ALTA EM VOZ ALTA EM VOZ ALTA TERTARUGA 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 FERRU 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 PÓ PÓ PER PER LUTE Luta, 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 tal, 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 tal. Debaixo, 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 debaixo. Médicum, 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 médicum. DIMINUIR DIMINUIR QUEIMAR QUEIMAR EM VOZ ALTA EM VOZ ALTA TARTARUGA TARTARUGA FERRO FERRO PÓ PÓ LUTA TAL DEBAIXO DEBAIXO MÉDICUM MÉDICUM VITÓRIA 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 IMPORTAM 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 MULTIDÃO 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 INCENTIVAR 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 Coçar 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Mensagem 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 Justa 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 Vitória Vitória Importam Importam Multidão Multidão Assim sendo Incentivar 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 Entrar Entrar Coçar 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Mensagem 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 Desenho 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 Obrigado.